É isso aí, bom dia Boituva, bom dia, queda livre, nós estamos aqui mais um sabadão cheio de louco aí, ó, prontinho pra ser jogado avião, e a minha próxima vítima é o Júlio. E aí, Júlio, beleza, cara? Meu nome é Polato, bem-vindo à nossa escola aí, sou eu que vou te jogar lá de cima, pode ser? É nóis, irmão. Deita aqui pra mim, ó, mostra o que você aprendeu aí, deita aí. Eu vou falando e você vai fazendo, beleza? Pé juntos embaixo do avião, mãos do equipamento, cabeça alta, bem alta a cabeça, vai. Um, dois, três, força na cintura, encolhe bem o calcanhar, fora que eu bater nas suas mãos, abre o braço, calcanhar na bunda e o sorriso, irmão. É nóis. É isso aí, nessa hora nós já estamos a 200 por hora, beleza? Beleza. Pode levantar. Pode levantar. Show de bola a posição, garoto. É só botar fé, vamos lá pra cima, tá vendo? Até já. E aí, Júlio, beleza, irmão? Foi, vamos que vamos. Agora começa a aventura, hein? Cuidado de não bater a cabeça na porta na hora de subir. Aí você me espera ali que eu estou ali. Dá um ovo aqui. Valeu. 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 E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri